Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um Shibu de Fishing Hoje dica mega, super, hiper rápida Para evitar problemas de quebra de vara De danificar equipamento, mas principalmente quebra de vara Fez, além de todos os cuidados de manuseio Fez a captura, ou enroscou na galhada, enroscou na pauleira Enroscou, não sei aonde Vai manusear peixe no barco Carretilha destravada Sempre destravada Por que? É muito comum a pessoa, principalmente no início Você está lá, manuseou o peixe, levantou o peixe Primeiro levanta o peixe até o talo, muitas vezes com a vara Isso não é muito legal, dependendo da vara, do tamanho do peixe Pode quebrar a vara, o ângulo que você levanta e tal Enfim E vai manusear o peixe Aí você vai pegar o peixe e larga a vara ali E está travado, o peixe se debate Bate a ponta da vara Em alguma coisa quebra Seu equipamento Então, destravado Isso vai se minimizar Porque a linha vai estar solta Destravada A carretilha destravada vai deixar a linha liberada Então, eventualmente Você está manuseando o peixe, ele cai Ou ele salta Escapa do Boga Grip Ou Você está manuseando o Passaguá com uma mão Ou a vara com a outra Ou é você estar com a vara E o guia ou seu amigo está com o Passaguá E não está destravado A chance de você dar uma machucada na vara É bem alta Então, assim, basicamente Fez a captura O peixe está ali por perto Está no Boga Está na mão Ou está no Passaguá Já destrava a carretilha Você vai evitar muito problema Muito prejuízo com isso Beleza? Falei que a dica era rápida Um abraço Até a próxima